A pedra fundamental da segurança, contribuindo para o INSS. Contribuir para o INSS é essencial para garantir seu futuro financeiro. Não é apenas uma obrigação legal, mas um investimento crucial. Você cria uma rede de segurança para você e seus dependentes. Essas contribuições financiam benefícios da seguridade social. Cada contribuição fortalece a base da segurança do seu futuro. Para os idosos, as contribuições são uma linha de apoio durante a aposentadoria. Contribuir para o INSS é um ato de amor e responsabilidade, protegendo o futuro de quem você mais ama. Navegando pela mudança reformas na pensão por morte. A paisagem das pensões por morte no Brasil passou por transformações significativas nos últimos anos, principalmente com a implementação das reformas em 2019. Essas reformas, embora visem garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário a longo prazo, trouxeram mudanças notáveis que impactam diretamente os beneficiários. Uma das mudanças mais significativas é a redução do valor máximo que os dependentes podem receber. Antes das reformas, os dependentes poderiam, em certos casos, receber até 100% do salário do trabalhador falecido como pensão por morte. No entanto, as reformas introduziram limitações, tornando mais difícil atingir o valor total. O cálculo da pensão por morte está agora sujeito a uma fórmula mais complexa, levando em consideração fatores como o histórico de contribuições do falecido, a idade no momento do falecimento e o número de dependentes. Embora essas reformas tenham introduzido complexidades, é crucial que os idosos e suas famílias compreendam as novas regras. É essencial buscar esclarecimentos junto ao INSS ou consultar profissionais jurídicos especializados em direito previdenciário para obter uma compreensão abrangente de como essas mudanças podem afetar suas situações específicas. Em busca da justiça Novos métodos de cálculo para pensões por morte Decisões judiciais recentes influenciam os métodos de cálculo para pensões por morte, garantindo pagamentos justos aos beneficiários. Essas decisões refletem a necessidade de considerar todos os aspectos da renda ao determinar o valor da pensão. O INSS deve considerar não apenas o salário básico, mas também bônus, comissões e horas extras. Esses desenvolvimentos oferecem esperança para beneficiários que podem ter recebido pensões calculadas apenas com base em salários básicos. Buscar aconselhamento jurídico é crucial para explorar revisões de pensão. Uma vitória para os beneficiários. Um estudo de caso em revisão de pensão. A busca por justiça nos cálculos de pensão por morte teve uma vitória significativa. Uma viúva desafiou o INSS a revisar o valor de sua pensão. O tribunal decidiu em favor da viúva, incorporando um acordo judicial trabalhista ao cálculo. Esta decisão estabeleceu um precedente poderoso. Resultou em um aumento na pensão mensal da viúva. Este caso encoraja outros beneficiários a buscar recurso legal. Jurisprudência. O impacto das decisões judiciais. As decisões judiciais desempenham um papel fundamental na formação do cenário dos cálculos de pensão por morte no Brasil, estabelecendo precedentes legais que podem impactar significativamente casos futuros. Quando um tribunal emite uma decisão, especialmente em um nível superior, ele cria um precedente legal que os tribunais inferiores são obrigados a seguir em casos semelhantes. Isso significa que uma decisão favorável em um caso de revisão de pensão pode abrir caminho para resultados semelhantes em outros casos com circunstâncias comparáveis. Por exemplo, o caso da viúva que lutou com sucesso pela inclusão do acordo judicial trabalhista de seu falecido marido no cálculo de sua pensão, estabeleceu um precedente que pode ser citado em casos futuros, em que os beneficiários acreditam que suas pensões foram calculadas incorretamente devido à omissão de certas fontes de renda. Este efeito cascata da jurisprudência cria um campo de atuação mais equitativo para os beneficiários. Ele ressalta o poder da ação legal em desafiar cálculos de pensão injustos e garantir que os beneficiários recebam o valor total a que têm direito por lei. À medida que mais precedentes legais são estabelecidos, a interpretação e aplicação das leis previdenciárias se tornam mais claras, levando à maior consistência e justiça nos cálculos das pensões. Desbloqueando seus direitos e etapas para solicitar uma revisão de pensão. Se você acredita que sua pensão por morte foi calculada incorretamente ou que certas fontes de renda foram ignoradas, você tem o direito de solicitar uma revisão ao INSS. No entanto, navegar pelas complexidades do sistema previdenciário pode ser desafiador. E é altamente recomendável procurar aconselhamento jurídico de um advogado especializado em direito previdenciário para orientá-lo durante o processo. O primeiro passo envolve reunir toda a documentação relevante, incluindo a certidão de óbito do trabalhador falecido, prova do seu relacionamento com o falecido, como certidão de casamento ou certidão de nascimento, documentação do histórico de trabalho e ganhos do falecido, e quaisquer documentos legais que apoiem seu pedido de revisão, como decisões judiciais ou acordos. Depois de reunir a documentação necessária, seu advogado o ajudará a registrar um pedido formal de revisão junto ao INSS. Eles apresentarão seu caso argumentando por que você acredita que o valor atual da pensão está incorreto e fornecendo evidências para apoiar sua reivindicação. Embora o processo possa levar tempo, ter um profissional jurídico experiente ao seu lado pode aumentar significativamente suas chances de um resultado bem-sucedido. O poder da expertise, assistência jurídica em casos de pensão, navegar pelas complexidades do direito previdenciário e contestar as decisões do INSS, exige conhecimento especializado e experiência. É aqui que a experiência de um advogado especializado em casos de pensão se torna inestimável. Esses profissionais jurídicos possuem um profundo conhecimento das normas previdenciárias, jurisprudência e procedimentos envolvidos na solicitação de revisões de pensão. Eles podem analisar os detalhes do seu caso, identificar possíveis fundamentos para a revisão, reunir e apresentar evidências de forma eficaz e defender seus direitos durante todo o processo. Sua experiência pode ser a diferença entre um resultado bem-sucedido e uma longa e frustrante batalha com o INSS. Além disso, advogados especializados em casos de pensão podem fornecer o apoio emocional e a orientação necessários durante o que pode ser um momento estressante e opressor. Eles podem explicar conceitos jurídicos complexos em linguagem clara, mantê-lo informado sobre seus direitos e opções e capacitá-lo a tomar decisões informadas sobre seu caso. Garantindo seu futuro A importância da assessoria jurídica especializada No âmbito das pensões por morte e benefícios previdenciários, Buscar assessoria jurídica especializada não é apenas uma opção, é uma necessidade. As leis e regulamentações que cercam esses benefícios são complexas e estão em constante evolução. Tentar navegar por eles sozinho pode ser opressor e pode resultar na perda de oportunidades de garantir todos os benefícios aos quais você tem direito. Acessores jurídicos especializados atuam como seus defensores, orientando você pelo labirinto das normas previdenciárias, protegendo seus direitos e garantindo que sua voz seja ouvida. Eles podem nivelar o campo de atuação contra o INSS, fornecendo a você o conhecimento, os recursos e o suporte necessários para alcançar um resultado justo e equitativo. Lembre-se de que garantir seu futuro financeiro e proteger seus entes queridos exige medidas proativas. Não hesite em buscar assessoria jurídica especializada. É um investimento na sua tranquilidade e no bem-estar da sua família.